Oi Lu, Feliz Natal moço, ele desejando Feliz Natal pra Lu ou Cláudio, já acabou sendo gostado Cláudio, só acabou falando, fala Feliz Natal Cláudio, fala Feliz Natal, fala Feliz Natal, fala Feliz Natal, faça pro próximo, pra você também Desejando Feliz Natal pra casa da mulher Feliz Natal, fala 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 Fel E pega! Eu quero isso! Filma! Pode novo. Não faz o Claudio, hein? Ah, a filha da palma é tudo bom. Pra mim, pra mim! Não, agora se a clave da palma passa... Não, agora se a clave da palma passa... Não, se a clave da palma passa de novo pra eu filmar, peraí. Peraí. Peraí! Que decote dela? Falei Natal! Falei Natal! Alô, Gabi, alô, Gabi, agora tchau, 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 vamos cantar parabéns, gente, vamos cantar parabéns agora, vamos cantar parabéns para o Cláudio, ele está fazendo entre sete aninhos, ai, então tchau, bebê, tchau, tchau, parabéns para a gente, pronto, parabéns para você, essa nossa querida, tudo, então como é que é? É, é pica, é pica, é pica, é pica, é pica, é pica, é rola, é rola, é rola, é rola, é rola, no teu carada, pega nessa estrada, ou, uu, uuu, 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 uuuu, uuu, uuuu, uuu, anjo, zoos, o azar é só vc, cada ano que falta, ele fica mais fc. A gente está queimando a pele inteira, pó, vou pegar fogo e a chave. É, é pikkkkkkkkkkkkkkk, é pikkkkkkkkk, é pikkkkkkk, é pikkkkkk, é pikkkkk, é pikkkkkkk, é pikkkkk, é pikkkkk. Natal, o mais perturbado da minha vida. Olha a foto aqui, olha. Olha a gente, a ceia. Olha o tendendo clássico. O que é isso mesmo? Esse é o tendendo sódio. Essa é a maionese, gostosa. Essa é a farofa que eu não comi. Gente, é que eu não comi. Arroz. Essa aqui é a mãe do Cláudio cortando o bolo. É a mãe para. Vocês viram isso? É a mãe para do Cláudio. Viva a mãe para. Viva a mãe para. Olha. Pega, pega. Chocada. O primeiro pedaço era para quem, Cláudio? Era não, é. É porque. Hein, Cláudio Ney? Hein, Cláudio Ney? Pois é, você é meu marido. Primeiro pedaço. Fala, você é meu marido. É, deixa eu te falar. Que sem essa pessoa não sou nada, que é tudo na minha vida, minha mãe. Você viram isso? Não, não. Eu amo a ele porque é esse aqui, né? Veja. Fala, fala que ama ele. Ah, também quer. Não fala. Eu amo o Cláudio. Eu amo o Cláudio. Ai, chocada. Fala, cara. Veja. Fala que me ama. Eu amo a Carol. Ai, eu também amo ele. O último pedaço é para a Carol. Eu amo o Cláudio. Fala que me ama. Eu amo a Tavista. Tavista, Tavista. Eu amo todo mundo. Inclusive a mim mesma. Eu me amo. Não, vamos filmar. Vamos filmar, vamos filmar. Fala. Fala que você ama. Ah, vai filmar, cantando agora. Canta. Então, eu ia ser esse com esse Matal. Então, vamos filmar. Gente, está acabando a filmagem. Não é querendo ser inconveniente, mas já tendo. Beijo. Dá tchau. Beijo. Vai sair na rua. Beijo. 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 Bolo. Para, para, bolo. Ai. Eu não quero não, viu? Não, assim, não. Olha o bolo, comendo bolo, vai. A mesa, a mesa. Eu não quero não, viu? Tá bom, Carol? Não gosto muito. Não gosto muito. Que chocada. Passada. É o desejo do seu... Eu sei. Isso é o quê? Cláudio, como é que você se sente no Natal, comemorando seu aniversário com todos os seus amigos, apesar que está faltando alguns, mas sem problemas. Como você se sente? Eu me sento sem sentido. Ah. Não faz a sentida que é o ói. Porque eu me sento muito. Ah. E tem gente que fode com a gente. A parte inchada. Ah, você me senta muito, amor? É que eu... Olha a cara da parte. Eles viram isso. A cara não empolgar na intimidade, porque... Olha a cara, olha. Mãe, nem o Paulo e nem o Henrique, que agora acabou de... Mas por que o Paulo Henrique não quer agostar? Ok? A cara não quer sair de fora. A cara não, tá uma franquia chapinha hoje, tá chovendo aqui. Nós estamos no Paulo Norte. A gente também já chupi chapinha hoje, tá chovendo aqui. Nós estamos no Paulo Norte. A gente também já chupi chapinha hoje, tá chovendo aqui. Mãe, não tem chapinha hoje, tá chovendo aqui. Não tem nada, tá chovendo aí. Vem lá. Vai saber se você tá falando aqui. Eu quero pudim, pode comer pudim já? Pode. Gente, eu vou comer pudim já, velho. Pudim de fome, vou te dar uma coisa. Pudim de fome, vou te dar uma coisa. Pudim de fome, é do meu marido. A gente vai acusar lá da sala. Não é mais. Ah, vem pra tu te louco. Pode montar, rapaz? Não. Não tem ninguém, vai. Não, não pode. Não, não tem caminhar. Não, não vai ficar com a roupa. Não me dá pra tuar roupa. É tão acostumada a pegar no quarto que vai se tirar quando você montar. A moto depois, você te chama. Então vai tchau todo mundo. O papai não é, eu tô te esperando. Tchau.